E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho de como montar os seus encontros na sua mesa de RPG, beleza? Então, antes de qualquer coisa, se você não é assinante no canal, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e aproveita também e dá aquela curtida nesse vídeo. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui do lado, ok? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, muitas pessoas nos perguntam como montar uma cena bacana para a sua aventura, um encontro de combate, um encontro de exploração, um encontro de interpretação, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem ideia de como fazer, só joga uns monstros lá, não se preocupa com o ambiente que isso vai acontecer, bota uns NPCs meio aleatórios, mas para ficar um negócio bacana, a gente tem que fazer algo bem planejado e organizado. Então, esse é o objetivo que nós vamos nos focar nesse vídeo. Em falando em objetivos, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando formos montar a nossa cena, independente de que tipo ela seja, seja um combate, seja uma interpretação, exploração, um puzzle, qualquer tipo de coisa, é termos em mente qual o objetivo desta cena, para que ela servirá dentro da história, o que é que os personagens dos jogadores têm que fazer dentro desse encontro. Não adianta nada a gente planejar algo mirabolante, coisas assim, tipo videogame, de filme, se a gente não sabe para onde isso vai levar. O que é que os personagens têm que fazer, qual o contexto daquilo dentro da história. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu vou fazer essa cena, esse combate, esse combate vai servir para quê? É somente para preencher tempo, para que os jogadores tenham a cota de combate da aventura? Não, né? Só isso é pouco, é raso. Então, a gente tem que pensar no combate. Da mesma maneira como acontece nos filmes, um combate, uma cena de luta, ela serve para te levar de um ponto a outro da história. Então, você vai colocar um combate na sua história, tem que pensar, Esse combate vai servir para quê? Vai servir para os personagens conhecerem o vilão, ou então, para que possam salvar uma pessoa específica daquele ambiente. Você tem que pensar nesses objetivos, para que tenha mais vida, tenha uma razão de ser essa cena. Também, atrelado ao objetivo, tem as consequências. O que acontecerá se os personagens jogadores alcançarem o objetivo da cena, e também o que pode acontecer se eles fracassarem. Algo que muitas vezes nós não pensamos é nisso. Se nós temos um objetivo nessa cena, quando a gente alcança esse objetivo, nós temos que ter uma premiação. Uma premiação, não necessariamente em experiência, ou itens, ou coisas do tipo, mas uma premiação em história, que vai levar essa história à frente, dar uma satisfação aos jogadores. Por exemplo, como você libertar alguém, e conhecer essa pessoa, e essa pessoa se tornar um aliado do grupo, ou simplesmente libertar um local de um mal qualquer, ou você obter uma informação importante que vai te levar a um covil de um dragão, ou de uma criatura que está cheia de tesouros, coisas do tipo. E da mesma maneira, se a interação, se a cena não for bem sucedida, o que acontecerá? Muitas vezes quando a cena, os personagens não conseguem interagir direito com os NPCs, falham no teste de procurar, de investigar, não conseguem encontrar as pistas que você deixou para aquela cena, nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer mais, ficamos enrolando para tentar ter alguma ideia, ter alguma coisa no meio da partida. Então, é interessante você já deixar claro, olha, se eles não encontrarem a passagem secreta, eles podem morrer afogados, podem morrer sem ar, mas eles podem ainda, usando a sua engenhosidade, encontrar um mecanismo que faça abrir a passagem secreta, ou então, por exemplo, se eles não conseguiram encontrar um personagem específico, ou interagir adequadamente com um personagem, você pode dar essa consequência, por exemplo, não conseguiu, então eles não obtiveram aquela informação naquele momento, de forma mais simples, eles vão ter que se esforçar mais em uma outra cena futura, para obter essa informação ou esse contato. Então, é muito importante você já deixar essa ideia do que acontecerá já planejada. Outra coisa que é muito interessante, é o ambiente onde o encontro vai acontecer, o local, enfim. Muitas vezes, quando a gente não usa um grid, até mesmo quando nós usamos um grid de combate, usamos aquele grid em branco, que nós fazemos só as marcaçõezinhas com a caneta, ou usando algum outro objeto. Mas é interessante a gente já planejar como será esse encontro, ou em que lugar. Por exemplo, numa floresta, numa taverna, no espaço sideral, no meio da cidade, dentro de uma casa, enfim, num prédio. É interessante que nós tenhamos a ideia do espaço onde isso acontecerá. E povoar esse espaço com elementos, outros elementos, como o clima, por exemplo, pode estar chovendo, pode estar nevando, pode ser uma tempestade com relâmpagos de trovões, pode estar escuro ou excessivamente claro, coisas desse tipo, o clima mesmo, um alagamento, coisas do tipo que vai trazer consequências para a dinâmica da cena. Por exemplo, se você joga o D&D, ou joga o Dragon, ou joga algum outro sistema baseado no D20, no D&D especificamente, vai estar no nível do Mestre, no Dungeon Master's Guide, como você deve lidar com essas questões de clima. No Old Dragon, tem o Guia de Armadilhas, que lá nele tem uma seção que trata dessa parte. No Dragon Age, você cria, pode criar os seus encontros também. Em conjunto com essa questão do clima, aos perigos, por exemplo, uma armadilha, ou um fosso, cheio de lava, coisas do tipo. Ou a questão de baixa pressão atmosférica, ou alta pressão atmosférica, a rar efeito, esse tipo de coisa que influencia muito o ambiente onde vai acontecer a cena. E que se os personagens de jogadores não tiverem o cuidado necessário, pode fazer com que os personagens, somente pelos perigos, venham a perecer. Outra coisa muito importante que nós esquecemos, e que dá um sabor muito grande às cenas, principalmente as de combate, é o relevo ou a geografia. Por exemplo, se você está em uma floresta, o chão da floresta como é, de folhas secas, de musgo, enfim, se for uma folha seca, vai ter uma dificuldade a mais para quem for tentar andar furtivamente, porque as folhas vão fazer, vão farfalhar, vão fazer barulho. Se for musgo, é mais difícil ficar em pé, porque escorrega com mais facilidade. Se, por exemplo, for um pântano, é mais complicado o deslocamento, e por aí vai. Por exemplo, se você está em um local que, um escritório, a cena se passa em um escritório, então tem mesas, cadeiras, armários, que você pode usar como cobertura, como obstáculo para os personagens, ou NPCs, ou adversários que você pode jogar neles, objetos que tem lá, ou pode ficar em cima de uma mesa para obter vantagem tática, por aí vai. Isso tudo é muito interessante você planejar e ter ideia de como utilizar isso. Por fim, são os oponentes. Acho que a última coisa realmente que você tem que pensar em uma cena. E quando eu falo oponentes, eles serão adversários, ou monstros, ou NPCs, que vão impedir de que os personagens e jogadores alcancem o objetivo da cena. Então, pense no seguinte fato. Normalmente no D&D, nós colocamos monstros, criaturas, que vão enfrentar os jogadores no combate. Mas nem tudo, nem todo encontro, é um encontro de combate. Então, por exemplo, um oponente no encontro pode ser meramente um ambiente. Por exemplo, um ambiente muito barulhento para que o personagem obtenha, consiga ouvir uma conversa. Ou, por exemplo, alguém que esteja tentando barrar o personagem de entrar em um determinado lugar. Um leão de chácara, por exemplo, um segurança que está impedindo que o personagem entre em um prédio ou em uma festa na qual ele não foi convidado ou não teria acesso, são oponentes também. Não só os monstros. Por exemplo, você pode criar, muitas vezes, um grupo de meramente meros humanos, meros humanos, como oponentes. Que, nessa situação, num combate, eles se comportariam da mesma maneira que os personagens de jogadores. Eventualmente, teriam medo, correriam, ou fariam algo caótico dentro da cena. Então, é muito interessante você planejar e, principalmente, saber as motivações que levam eles estarem lá tentando impedir com que os personagens de jogadores alcancem o objetivo deles. É interessante você pensar nisso. Por que ele está lá? Por que esse monstro está aqui? É o ambiente natural dele? Ele está lá aprisionado? Ele está tentando fugir? Ele está com fome? Ou, por exemplo, o leão de chácara, no exemplo que nós temos antes. Ele está lá, ele está sendo bem pago? Se ele deixar alguém entrar sem autorização, ele vai estar nem aí, ou tal, ele vai estar preocupado em cumprir direito o serviço dele, porque ele tem uma família que ele tem que cuidar, ou coisa do tipo. Isso é bem interessante. Outra coisa é você escolher e adequar a cena esses oponentes. Não adianta nada, por exemplo, você criar uma cena extremamente épica, linda, bonita, e colocar um desafio que não seria a altura dos personagens jogadores, tanto fraco demais ou forte demais. Obviamente, você pode fazer isso, só que teria que ter um propósito inicialmente para que você faça isso, ou mostrar para os jogadores que o mundo é caótico e não é equilibrado ao nível deles, ou então, para impedir que realmente seja alcançado esse objetivo da cena por parte dos jogadores. mas, assim, o mais importante é que haja uma lógica e uma lógica de aquele oponente estar lá. Ele estar adequado à situação em que a cena está desenrolando. Não adianta nada, por exemplo, você, numa festa de criança, pode botar guardas extremamente armados, equipados para fazer segurança. Não faz sentido. Muitas vezes, numa situação dessa, não tem nem segurança. você tem que fazer a adequação desses oponentes para a cena. E, por fim, o dilema moral e escolhas, que é importante demais isso. Imagine aí, nessa mesma cena do Leão de Chácaras, os personagens resolvem como ele tem uma família, ele precisa do trabalho, precisa daquele dinheiro para sustentar a sua família, ele tenta fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, ele vai impedir de toda forma que os personagens dos jogadores entrem naquele recinto. Então, os personagens dos jogadores vão ter que escolher. Eles vão ter que dar um jeitinho, ou talvez subornar o guarda, ou vão tentar matá-lo. Mas, sabendo que, por exemplo, o suborno é algo moralmente reprovável, assim como eles vão matar uma pessoa que tem uma vida, tem família, há pessoas que dependem dele, coisas do tipo. Então, colocar essas situações para que os personagens, além dos personagens dos jogadores, sintam, eventualmente, um remorso de fazer algo desse tipo, sintam que eles não devem fazer algo errado, ou, eventualmente, se forem obrigados a fazer essa escolha, que façam uma escolha com pesar. Isso torna, muitas vezes, um encontro muito mais memorável do que simplesmente você jogar um oponente aleatório contra os personagens dos jogadores. Bem, pessoal, para a gente não se alongar muito, vamos ficar por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, por favor, comentem aqui no vídeo. Não se esqueça de curtir, se você gostou também desse vídeo. E se você não é assinante do canal, assina o canal. Clica nos sininhos para receber novas notificações sempre que sair um vídeo novo. E assista os nossos vídeos também. Temos muitos vídeos aqui no canal que talvez sejam interessantes para você. Certo? Aproveita também e nos sigam nas nossas redes sociais para saber as novidades que estamos fazendo. Nosso Instagram, nosso Twitter são bem movimentados. Então aproveita e siga-nos lá também. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. e se inscreva no canal.